Você vai aprender física, eu garanto! Olha aí fera, em um farol de automóvel tem-se um refletor constituído por um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem quando o espelho é... Fera, o objetivo do farol é direcionar os raios de luz. Quando você tem um farol baixo, direciona para a frente do carro, ali bem próximo do carro. Quando você tem um farol alto, para mais na frente, mais distante. Mas a ideia é concentrar o máximo dos raios. Ora, para que isso aconteça, eu tenho que os raios que saem do farol têm que ser refletidos o mais paralelamente possível. Opa! Para serem refletidos paralelos, eu preciso que eles estejam incidindo em uma superfície côncava a partir de um raio que passe pelo seu foco, fera. Isso, eu preciso que o raio incidente passe pelo foco, para que o raio refletido seja refletido paralelamente ao eixo. Logo, é melhor que esse farol seja um espelho côncavo e que a fonte de luz esteja posicionada no foco desse espelho. Então, onde é que a gente encontra isso, fera? Na alternativa da letra B, espelho côncavo e filamento no foco do espelho. Tranquilo, fera? É só isso. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um objeto real colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico tem imagem como mostra a figura a seguir, fera. Fera, dá uma olhada, olha lá o objeto imagem, perceba que a imagem está invertida. Se a imagem é invertida, a gente já sabe que a imagem é real. E para ter imagem real, a gente já sabe que o espelho é côncavo, fera, exatamente. Perceba também que a imagem está mais próxima do espelho do que o objeto. Isso significa, fera, que o objeto está além, está depois do centro de curvatura e que a imagem está entre o foco e o centro de curvatura do espelho. Então, ele diz, pelas características da imagem, podemos afirmar que o espelho é... Letra A, convexo? Claro que não. Letra B, convexo? Claro que não. Letra C, côncavo? Ok. E a distância do objeto ao espelho é menor que o raio? Pare de ler, fera, não é. A gente já viu que para que a imagem esteja invertida e mais próxima do espelho, é preciso que o objeto esteja além do centro de curvatura, ou seja, a distância do objeto ao espelho tem que ser maior que o raio. Letra D diz, côncavo e a distância do objeto ao espelho é maior que seu raio de curvatura? É exatamente isso, fera. Alternativa correta, letra D, de Detona, fera. Esse é seu ano. Olha aí, fera. A vigilância de uma loja utiliza um espelho convexo. Fera, qual é a grande vantagem do espelho convexo? É que ele aumenta a região observável através do espelho. Aumenta o chamado campo visual. A gente vê as coisas um pouco menor, é verdade, mas a gente consegue ver uma quantidade maior de coisas. É por isso que em ônibus se utilizam espelhos convexos, é por isso que perto das portarias de prédios se utilizam espelhos convexos, é por isso que em farmácias, mercearias, supermercados, pois isso facilita a observação das coisas, pois há um aumento do campo visual utilizando esse tipo de espelho. Então ele diz aí, de modo a poder ter uma ampla visão do seu interior, a imagem do interior dessa loja vista através de espelho será, vista através de espelho a gente já sabe que é virtual, fera, e toda a imagem formada de um objeto real por um espelho convexo é virtual e está sempre entre o foco e o espelho, ou entre o foco e o vértice do espelho. Logo, a alternativa correta é a da letra D, D de Detona, fera. Esse é seu ano. Retido em um congestionamento, um motorista percebe o carro imediatamente atrás do seu, através dos espelhos retrovisores externos e internos. No espelho do lado esquerdo, ele vê uma imagem de mesmo tamanho a que ele observa no retrovisor interno que contém um espelho plano. Parou, fera. Aí é fácil, né? Já disse para a gente que se está vendo do mesmo tamanho, na mesma condição, então o espelho da esquerda é um espelho plano. Aí segue. Ao olhar o retrovisor do lado direito, a imagem formada é menor. Opa! Menor. No espelho, fera, você vê a imagem através do espelho. Então ela é menor, ela é direta e ela é virtual. Fera, menor virtual, a gente já sabe que é o tipo de imagem formada por espelhos, isso, fera, convexos. O espelho da direita de um automóvel, ele é um espelho convexo. Por quê? Porque o objetivo é aumentar o campo visual. O objetivo é que você veja mais objetos. Agora, atenção, fera. Quem está começando a dirigir, principalmente, por conta do cérebro achar que menor está mais longe, muitas vezes a gente, quando está aprendendo a dirigir, a gente dá fechada no veículo que está próximo da gente. Muita atenção. Lembre-se que a imagem está reduzida e ela não representa uma distância real, caso a gente estivesse olhando diretamente para o objeto. Então, antes de você fechar à direita, sempre tenha certeza de que não está próximo do carro que vem atrás de você. Sempre que você estiver iniciando, começando a dirigir, se habitue a observar pelo espelho onde está o fundo do seu carro e veja se a imagem do carro que vem atrás está mais afastada do que o fundo do seu carro. Tranquilo, fera? Deixe sempre ajustado o espelho para ver a pontinha da sua traseira, para poder ter uma noção de se o carro está antes ou depois dela para não estar fazendo barbeiragem no trânsito. Tranquilo? Nos espelhos, então, aí, laterais, o da esquerda é igual ao de dentro, que é plano, e o da direita forma imagens reduzidas, então ele é convexo. A alternativa correta, então, é a que diz que o espelho do lado esquerdo é plano e do lado direito é convexo. Letra E, deita, poxa, coisa fácil.